Oi você, eu sou o Rogério Pervacinque e esse vídeo é um verdadeiro quebra galho para quem tá querendo fazer com que suas lives ou seus vídeos, nas reuniões de Zoom ou Google Meet e outros canais também, você quer dar um tchan para ele, quer dar uma melhoria e você tá usando o OBS. Para quem tem o Windows, usa a plataforma do Windows, não precisa se preocupar porque do OBS e lá, quando você clica no menu superior, lá você vai achar em ferramentas, câmera virtual, é muito simples, é usar lá e faz o procedimento no Zoom e no Meet, selecionando essa câmera virtual do OBS e funciona perfeitamente. Mas se você não é doendo, você precisa assistir esse vídeo até o final para conseguir fazer então todo esse processo. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você fazer um dos processos mais simples que eu achei, depois de pesquisar muito, quase desistindo, de colocar o OBS no Zoom para dar uma melhoria nas minhas apresentações. Nesse vídeo então eu vou mostrar para você como é possível você fazer isso, vou mostrar dois sites que você vai baixar alguns próximos aplicativos e aí vocês vão então fazendo, segue comigo passo a passo e aí você vai ter o teu OBS, os teus vídeos sensacionais com qualidades melhoradas nas tuas lives ou nas tuas reuniões, tá bom? Por exemplo, isso aqui que tem aqui embaixo aparecendo, é no OBS que foi feito e é muito bom. Vamos então começar a trabalhar, deixar de enrolação e vamos direto ao trabalho porque é para isso que você está assistindo esse vídeo, você não quer enrolação. Então, esse endereço aqui, ele vai estar em embaixo da descrição aqui, vocês podem entrar direto lá na descrição. E aí, vindo aqui, você já tem aqui, é o Ubuntu 4.9.1, isso está sendo gravado em 2020 e talvez esteja atualizado, mas essa foi no período que eu fiz esse vídeo, vocês vêm aqui embaixo e fazem o download aqui, ó, do aplicativo. Tem o Windows, o Ubuntu e o Mac OS aqui, vamos lá baixar. Então, estou baixando para o meu computador, ele está aparecendo aqui dois, porque eu já baixei outras vezes, então baixou, o que vamos fazer então? Vamos vir aqui para ele e nós instalamos ele no computador, tá bom? Ele foi para uma outra tela, deixa eu arrastar para aqui, ó. Vem para essa tela. Uhuhu. Ops, tá dando alguma problemática aqui na minha tela. Ah, interessante, ele não vai para a tela, deixa eu então mudar aqui para vocês entenderem. Eu estou usando duas telas aqui no meu computador e aí ele não quis reconhecer para vocês reconhecer a tela pela qual eu estou fazendo, mas vai dar certo, tá bom? Deixa então eu alterar aqui a visualização para vocês poderem então ver. Vai ficar um vídeo em cima do outro, mas vocês vão entender, não se preocupem, deixa eu esconder isso aqui. Vamos fechar as outras telas para não confundirem a cabeça de vocês. e aqui está então a tela para vocês visualizarem, tá? Deixa eu ver se eu consigo, não consigo passar para lá, tudo bem. Então aqui vamos continuar, continuamos, concordamos, está tudo em inglês aqui e vamos instalando, vamos, ele está instalando, vai precisar da minha senha, aqui eu vou colocar assim digital, foi e aí está, escutar o barulhinho muito bem, não quero mais ele aqui que apareça, eu quero que ele vá para o lixo porque já foi instalado. Vamos então, gente, esse vídeo vai ter que ser assim, vai para uma tela e para outra porque não funcionou, mas aí vocês também aprendem a usar aqui ó, o, mandar de tela, botar para tela 1, tela 1 e vamos ver a outra tela. Ok, então já instalamos, agora vamos instalar alguns acessorizinhos deste aplicativo. Então vem aqui ó, voltou ao anterior, tá? E aqui nós temos o Mac, o Windows, queremos o Mac. Vamos instalar, baixar. Ele deve estar baixando para o meu diretório. Vamos ver. E vai dar certo. Ok. Apareceu. Vamos salvar. Vamos salvar. Vamos salvar. Vamos abri-lo. Então baixei dois arquivos aqui deste. Vamos trocar de tela outra vez. Vai ser assim, gente. E vocês vão assistir comigo. O que vocês querem fazer. Ok. No panic. Ok. Apareceu aqui para instalar. Vamos instalar. Vamos instalar outra vez. Não vai ter essa complicação de tela. Não se preocupe que eu estou trabalhando com duas telas. Preciso, precisou do meu, minha identificação. Claro que para vocês pode ser que o seu computador precise, vocês digitam. O meu, no meu caso aqui, foi pela digital. Ok. Vamos colocar para o lixo o instalador que eu não preciso mais dele. E aí o que acontece. Nós estamos vendo aqui a tela do OBS. E aqui em cima, se eu clicar em ferramentas, para quem está usando em português, em inglês, tools, vocês vão achar aqui, ó, o NDE Output Settings. Isso é maravilhoso. Vamos, então, seguir para o próximo passo. Vamos trocar de tela. Não se preocupem. Façam comigo essa mudança de tela aqui. Não se preocupem. Vocês não vão fazer isso. Concentrem apenas em baixar os arquivos dos dois sites que indiquei e instalá-los. Agora nós temos o segundo aqui, ó, esse segundo website aqui. Vem nesse NDE. Não precisa ficar vendo as outras informações. Vamos em NDE Abrindo. E temos aqui NDE Tools, as ferramentas do NDE. É isso que a gente precisa. Em seguida, vocês vão no finalzinho da tela, lá embaixo. Não se preocupem. É isso. É lá no finalzinho da tela. Vai, 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 chegou. NDE Tools. E aqui eu vou precisar fazer o download. Aí, na minha tela aparece essa informação aqui embaixo, que eles usam cookies aqui do computador e tal. E quando eu estava tentando instalar, foi complicado. Eu consegui baixá-lo, porque não dava muito certo. Isso aqui. Ele vai pedir para você colocar algumas informações suas, para você perceber que você não é um robô. Tá? Você vai preencher essas informações. Vamos, amiguinho. Carregando o celular. Você não é da era de escada. Aqui, ops. Algumas informações minhas. Tá? Vamos colocar uma cidade aqui, americana. Já que não aparece nenhuma cidade aqui. E aqui você bota o propósito para que você... Vou colocar para crianças. Eu não sou robô. Não sou mesmo robô. Vamos lá. Carregando na era de discagem. Internet de discagem. Vai pedir para fazer o download. Uma coisa que eu não digo para vocês, porque o cookie ficou dando problema para mim. Eu fui lá, aqui nessa parte dos três pontinhos aqui. Fui lá em configurações. Pedir para ele liberar. Não ter... Não travar nenhum cookie. Mesmo assim, não funcionou. O que foi que eu fiz? Cliquei com o botão direito aqui em cima e pedi para abrir em uma nova aba. E aí, milagres aconteceram. Que foi... Ele baixou dessa forma aí, minha gente. Então, vocês baixam. Então, estamos baixando a ferramenta. Baixamos o primeiro. Vamos abaixar o segundo para adiantar nosso serviço. Botão direito e clica e baixa. É a maneira de driblar o Google Chrome. Tá bom? Então, baixamos aqui o segundo. Tá. Nós agora vamos esperar eles carregarem. Enquanto isso, vocês ajudam a contar. Cinco, quatro, três, dois, um. Não funcionou, mas vocês ainda vão esperar. Porque vocês querem ver. O primeiro aqui já baixou. E aí, vocês vão ver o milagre que vai acontecer. Sensacional. Vamos lá. Então, abrindo o primeiro aqui. Abre, 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 abre. Vamos lá. Abre, abrindo na outra tela vizinha aqui. Ele está abrindo. E aí, eu vou trocar para vocês, para vocês verem. Só um instante. Ele está... Ah, onde foi que ele abriu? Onde foi que ele abriu? Abriu aqui, sim. Então, eu vou trocar de tela de novo. Então, eu vou trocar de tela de novo e vocês vão me acompanhar. Vocês não precisam se preocupar de fazer essa troca de tela. Ela repetindo para vocês, estou fazendo isso aqui, porque eu inventei de criar duas telas. Não se preocupem com isso aqui. Então, vê só. Quando eu abri esse NewTek ND Tools, ele abriu tudo isso aqui para mim. Não vou instalar ele ainda. Eu vou instalar o outro, que é o NDIX. Vê que ele está abrindo aqui. E, tcharam, ele abriu para mim. Vamos, então, instalá-lo agora. Aqui. Continua. Continua. Eu concordo plenamente. Agui. Vamos lá instalar. E aí, um pouquinho de tempo. Instalou. Pediu password. Coloquei aqui a minha digital. Ele já reconheceu. E vamos seguindo. Vamos lá, porque vai dar um up nos teus vídeos. E aí, ele abriu e instalou com sucesso. Vamos mandar para a lixeira, porque eu estou mandando para a lixeira, o aplicativo de instalação, porque eu não preciso mais dele. Aí, aqui nós temos o vídeo monitor e o virtual input, que é a câmera virtual. Tem essas outras funções aqui, que em outro momento você pode querer, mas para nós, o que nós queremos não vamos instalar agora. Tá, esse plugin. Vamos instalar, então, esse plugin aqui. Ok, mesma coisa. Continua. Continua. Agui. Concordo plenamente. Li tudo. Que ninguém lê essas informações. Espero que não estejam vendendo família, gato, cachorro. Vamos colocar o password. Gente, se vocês estão gostando desse vídeo, deixa o like de vocês. Por favor, se inscreve também nesse canal e sugere esse canal para outras pessoas. Vocês não sabem o trabalho que isso deu para fazer esse vídeo, para facilitar a vida de vocês. Vamos instalar. Ops. Calma. Ah, ele pediu, então, para reiniciar o computador. Não faça isso comigo agora, por favor. Vamos lá, onde é que estava você? Onde é que você está? Vamos lá. Por favor. Vamos instalar aquele outro, câmera virtual. Cadê você? Câmera virtual. Baixei você sim. Tem muitas informações que vocês estão vendo aqui. Os meus segredos. Cadê você? Quem foi? Foi esse? Não foi esse. Onde é que ele está? É... Cadê ele? Vou baixar. Vou abrir aqui de novo ele. Ele vai abrir. Vai mostrar para nós. Cadê, amiguinho? Por favor. Ah, porque eu pedi para ele ir para a lixeira. Não façam isso. Por isso que ele desapareceu. Eu pedi para ele ir para a lixeira. Aí não tem como ele abrir mais. O que eu quero é... Ok. Volta para... Volta, 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 volta. Não... Onde é que eu posso voltar agora? Open. Please. Empty bin. Ah, cadê você? Gente, complicou aqui. Mas se isso é... Pularem esse espaço aqui. Não está mostrando como ele volta. Eu quero que você volte. Ok, então eu vou tirar ele aqui do bin. Vou trazer para cá. Foi. Então vamos abrir. Abrindo ele. Aqui eu não deveria ter chegado fora. Vai dar certo. Pronto. Isso aí. Então lembrando vocês, voltando de onde vocês pularam aqui, ó. Vamos colocar o virtual. Vamos lá. Isso vai dar certo. Muito, muito, muito certo. Vamos continuar aqui. Continuamos. Nós concordamos plenamente. E... Nós instalamos... Ah, tem que... Gente, nós vamos... E aí vamos pedir então para continuar a instalar, ele vai precisar fazer o quê? Ele vai precisar... reiniciar o computador assim que eles terminarem, tá bom? Então, para garantia... Bem, continuando, depois eu instalei esses quatro arquivos que eu baixei, né? Esses quatro. Baixamos... É, baixamos quatro. Instalamos cinco. Isso. Aí, o que acontece agora? Quando você clica aqui, ó... No tools do... Do OBS, aparece NDI. Quem tem o Windows, aparece câmera virtual. Quem tem Mac, aparece... Depois de instalar isso aí, vai aparecer NDI aqui. Aqui. Aí, você vem agora aqui e clica, vem Output, Max aqui e OK. Feito isso. Em seguida, vocês vão perceber que aqui em cima vai aparecer NDI. E aí eu vou escolher o Rogério Macbook Pro Local do OBS. Ou seja, ele vai pegar essa câmera que está aparecendo aqui na tela aqui do OBS e vai transformá-la na minha câmera, uma das câmeras virtuais. Para quê? Vamos, então, agora para a nossa outra gambiarra que é abrir... Agora eu quero que você abra aqui. Eu não acredito. Não acredito. Tá bom. Vou abrir, então, o... Deixa eu abrir aqui o... Deixa eu fazer uma coisa. Vou abrir, então, o... Vamos lá, aplicativos e vamos abrir, então, o Zoom. Certo? Mas você já tem baixado o Zoom. Se não baixou, baixa o Zoom. Quem usa o Zoom. E vamos lá. Descendo aqui, Zoom. Vamos abrir o aplicativo. Enquanto isso, também, para ganharmos tempo, vou abrir o... Google Meet. Tá bom? Vamos lá. Google... Meet. Vamos abri-lo. Está abrindo o Google Meet aqui. Não quero. Aqui abriu, então, vamos voltar para o Zoom. Aqui no Zoom, nós temos, então, aqui, ó, abrindo preferências. Isso. Ele vai abrir preferências. E aqui, então, em vídeo, em câmera, eu vou escolher qual câmera que eu quero que ele... Aparece. Aqui eu tenho. Eu posso colocar a câmera comum que é do FaceTime. Veja como é que ela fica, a câmera do FaceTime. Travou. Ah, não aparece porque eu estou usando outra câmera. I, A, D, N... Aqui. Cadê você, câmera? Ah, eu acho que travou aqui, ó. Mas é simples. Vem aqui e... Vem aqui. Seu alguma coisa que me travou. Hum... Vamos aqui. Me travou mesmo. Snap camera? Não. Hum... Ah, a câmera dele fechou. Aconteceu alguma coisa que fechou a câmera. Por que será? Vamos, então, descobrir. Quanto a aprender. Mas funciona, gente. Pode acreditar. Acredite. Funciona. OBS, ok. E aí? Marquinha. Tchán, tchán. Por que você me travou? Por que você está travado? O que aconteceu com você? Isso era tão legal pra mim. Tá, vamos botar aí. Não. Mas se eu botei isso aqui, vai ser uma repetição de repetição, né? Essa não é uma ideia. É deixar. Agora voltou. Bem, algum bug deu aqui, mas funciona, gente. Pode acreditar que isso funciona. Foi alguma coisa no meu computador. Então, não mexe nada no OBS. Só revisando pra não complicar a cabeça em vocês. Vem aqui em Tools, NDI, libera, ele vai aparecer. E vem aqui também no NDI e OK. Aí, aqui, no Zoom, eu seleciono NDI e está OK. Ah, tá bom. Caso tenha algum problema, eu posso botar Mirror, Video. Se ficar invertido, mas nesse caso, não. E no áudio, eu posso selecionar, então, o áudio que eu quero aqui. Esse áudio, aqui eu posso diminuir o valor, ele. Posso colocar um áudio, escolher aqui de onde eu quero, que é do NDI e áudio, ou deixo o externo mesmo, tá bom? E aqui também, mesma coisa também, do Speaker. Vamos então agora pra o Google Meet. Quem sabe faz ao vivo e quem não sabe se engancha no ao vivo. Tá. Vamos criar uma sala, uma nova sala de reunião aqui. Iniciar uma reunião instantânea. Estamos entrando. Não vou convidar você agora, nesse momento, porque não botei perfume pra ficar cheirosinho. Vamos lá. Então, a câmera está sendo iniciada. Entrei na minha própria sala. Estou entrando nela aqui, como vocês estão vendo. GPO 5, nananana. E aí, já apareci na minha sala.